Ela tá bem ali no portão, meu irmão. Olha, eu fiz falar de direitinho pra ela. Tá, vamo lá. Irmã-nô. Ah, foi, seu. É super que é uma hora do ar, não sei, não? Tá tudo bem, meu irmão. Bom, eu queria te convidar pra ir lá em casa depois da escola, não? Ah. Dá licença, meu irmão. Ai, ai, doeu mal. Eu preciso olhar melhor pra o Joana, né? Não, tá tudo bem, Omar. Fica tranquilo. Vambora, Manu. Não, eu não vou embora com você hoje. Como não? Resolveu ir a pé pros caipiras? Omar, menos, bem menos. Aff, foi só brincadeirinha com o Theo. Se ele quiser, pode vir com a gente também. É que eu já tinha convidado a Manu pra lá em casa. Obrigado mesmo assim. E aí, qual vai ser? Se você quiser ir, tudo bem, Manu. Eu não vou ficar chateado. Outro dia a gente combina. Não, Theo. Espera aí. O Mario, eu vou com ele. Faz muito tempo que a gente não fica junto. Vem, Theo. Não fica muito. Ela preferiu o cego. E aí, vamos lá. Tchau.